Galera, 6 horas da manhã e eu me surpreendi aqui, né, com a galera tendo reunião, porque que o canal da, porque que o YouTube, né, do Tuguri, da mansão, deu a diminuída e o Lan vai falar a opinião dele, né, eu acho que você, você estava tendo reunião, o que que você estava fazendo? Mano, nós estávamos, desde que horas aqui conversando sobre isso? Já estava escuro, hein? Desde as 3, desde as 3, e as 3 horas de reunião, pai? 3 horas de reunião. Eu estava dormindo aqui, acordou, tudo bem, acordou, tudo bem, acordou. 3 horas de reunião. E, mano, a Gabizia estava participando, muita gente, só que a gente chegou no sexo comum de que a audiência é rotativa e a gente não está entregando para vocês o que vocês realmente querem ver, a gente está entregando o que a gente quer mostrar e não o que vocês querem ver. Acho que está faltando um pouco de novidade no canal, muito canal novo cresceu, muita coisa nova chegou, muita coisa nova surgiu e a gente ficou em uma zona de conforto. Aquela zona de conforto de a gente, ah, vamos entregar o que é para entregar e não está tendo um planejamento. Se é que você me entende, a gente só está gravando um vídeo e soltando, gravando, soltando, gravando, soltando. Então, acho que chegou o momento da mansão maromba se profissionalizar em termos de conteúdo, em termos de estrutura, mas não estrutura da casa em si. Estou falando estrutura de qualidade, estrutura de pessoas novas, talvez reformular o elenco, talvez você aparecer mais no canal junto com a gente, talvez a mansão maromba expandir, talvez, enfim, entregar, por exemplo, eu tive a ideia agora de entregar da gente nas favelas e fazer o treino de quebrada, tipo, é, aliás, até uma boa pergunta para o público, o que vocês acham? Por exemplo, você que mora agora no Heliópolis ou você que mora em alguma favela, chegar, por exemplo, chegar lá o Toguro, junto com a Lula, junto com o Lã e a Lula do Sul, para treinar com mais duas pessoas aleatórias da favela, duas pessoas que já treinam, mas não tem nada a ver, ou às vezes nem treinam, mas a gente fazer um treino no meio do escadão da favela, fazer um treino no meio do campinho, eu acho que está faltando a gente resgatar a essência, soltar a pipa na laje com alguém, tá ligado? Tipo assim, realizações, até um dia de princesa, sabe um dia de príncipe? Está faltando um dia de maromba, tem um dia de maromba, levar a pessoa para lá, tem um dia de maromba, vai, em vez de ela andar no limusine, ela vai andar no golzinho do Toguro, enfim, em vez de ela ir no cabeleireiro, ela vai ir no cabeleireiro do Toguro, vai, tipo assim, está faltando a gente trazer novidades, e eu acho que essa reunião está sendo boa para isso, tá ligado, mano? E eu fico feliz de você ter chegado agora a essa reunião, parece que é Deus, Deus faz as coisas do jeito certo, porque eu já estava quase indo embora já, mas eu acho que se eu fiquei até esse momento, era para conversar exatamente com você, a gente tem que fazer o bolejamento agora, não só para agora, mas para os próximos três meses, porque o público é muito importante para a gente, e eu sei que você também considera muito importante para a gente esse público, e eu sei que eles querem novidade, e a gente quer trazer essa novidade para eles, para não parecer que a gente quer fazer o que a gente quer só, mas a gente quer fazer o que vocês querem, então, vamos fazer o seguinte, se o Toguro me der essa abertura, pessoal, mandem nos comentários agora, o que vocês querem ver no canal, de conteúdo, quadros, tá ligado? Estou pensando em, até conversar com o Matheus, a gente separar o Maçal Marum em quadros, segundo um quadro, na terça um bagulho, na quarta um bagulho, na quinta um bagulho, uma programação, para vocês já saberem, fidelizarem, saber o que vai passar no dia, saber o que vai passar naquele horário, tipo assim, tem um bagulho onde, todo mundo da Maçal Maromba vai ter que divulgar o vídeo, obrigatoriamente, porque todo mundo aqui faz parte disso, e todo mundo está aqui por amor, então, vamos resgatar esse amor da Maçal Maromba, o que você acha disso aí, Togurão? Então, pô... Essa conversa é muito importante, com o público também, porque ele que compra o conteúdo, né? Ele não está pagando com dinheiro, ele está pagando ali assistindo... Pagando com o tempo, né, mano? Às vezes perdendo o tempo, falando caralho... É um valor maior que o dinheiro, pô. Então, acho que, tipo assim, a opinião de vocês é muito importante, a gente não quer que a Maçal Maromba acabe, só quer que expanda o bagulho e só depende de vocês para expandir. A gente não quer trabalhar por nós, tipo a Rede Globo, que faz o que eles querem. Não, a gente quer fazer o que vocês querem. Por exemplo, tipo, não está gostando disso? Vamos tentar mudar. Ah, puta, não gostei daquela atitude de tal pessoa, vamos tentar... Estamos aqui por vocês, mas, tipo assim, precisamos da ajuda de vocês. E da ajuda o quê? Pô, todo mundo aqui é ser humano, então, tipo assim, não é com hate que vocês... Se vocês querem provar que vocês gostam da gente, gostam do Toguro, principalmente, pô, não responde com hate o bagulho. Vamos se ajudar, tá ligado? Fazer o bagulho crescer juntos, mano, tá ligado? Todo mundo é sofredor. Toguro saiu do meio do nada, eu saí do meio do nada, todo mundo aqui saiu do meio do nada, tipo assim, Naná veio do interior, Matheus veio de um lugar, e a mesma veio de um lugar, veio lá de Curitiba, eu acho que ele lá de onde. Cada um veio de um lugar, tá ligado? Tipo assim, cada um tem um sonho. E quando, em vez de... É a mesma coisa de você estar vendo a pessoa errar, em vez de você falar pra ela, Mano, não faz isso, faz isso. Não, só estamos vendo as pessoas dando paulada, marretada e bater. E, meu, tipo assim, a gente quer fazer um bagulho... Mano, a gente tá até seis horas da manhã agora, tentando trazer uma novidade pra vocês, e não é pelo dinheiro. Porque o dinheiro continua chegando. O que é que eu falo pra vocês? Se soltar dez vídeos num dia, rende muito mais do que um vídeo só. Mas o que a gente quer trazer pra vocês é qualidade, não só quantidade agora nesse momento. Então, tipo assim, o que vocês puderem ajudar a gente vai ser de muita gratidão, de muita satisfação. Eu tava até conversando com o pessoal. Se vocês quiserem também, eu vou dar até uma ideia pro Toguro agora, ao vivo. Espero que vocês sigam. Pessoal, o que vocês acham do Toguro? Mudar o nome do canal dele pra canal do Toguro? Porque esses dias eu tava com uma criançada ali, a minha criançada queria achar o canal do Toguro como o canal do Toguro. Falei, caralho, em busca do G. Pessoal, não, não é esse. Então, pessoal, uma ideia pra vocês. Aliás, outra ideia pra vocês aqui, ó. O Toguro, falta ter um desenho do Toguro. Tá faltando um togurinho com os marombinhas. Tá faltando ter um desenho do Toguro. Tá faltando ter um desenho do Toguro. Se vocês acham essa ideia foda, comenta aí embaixo e dê ideias pra gente, porque, pessoal, eu tô aqui. Eu não ganho nada com isso, mas eu ganho satisfação de ver a moça maromba bem, de ver meu irmão bem, porque o Toguro é meu irmão. Às vezes a gente tem nossos desacertos, nossas diferenças, mas daí é de irmão. Eu tenho ele como um irmão, um parceiro. Eu tenho poucas pessoas na minha vida. Ele sabe disso. Então, eu tô aqui de verdade, de coração. E que não tiver de coração, nós estamos preparados pra limpar quem não tiver pelo amor, tiver só pelo dinheiro, pelo hype. E vamos colocar só pessoas que realmente amem o mundo maromba e amem realmente a maçã maromba. E a gente sabe que, pô, quantos comentários que a gente vê, a pessoa fala, mas isso daí não merece. Tem pessoas que merecem muito mais estar aí. Então, vai estar aqui por merecimento, de verdade. Então, depende de vocês agora, esse portfólio, esse mindset. Precisamos de vocês falando o que vocês querem pra gente entrar no senso comum a ter um acordo, fazer uma reunião e realmente entregar o que vocês necessitam e não só o que a gente quer entregar. Vamos pra cima. Isso, o Lã mandou a letra aí do canal. Mudar o nome do canal, pô, será? O que você acha? Canal do Toguro? Eu sei que você gosta do Em Busca do Cheio Pelo Esplicar, mas é isso aí. Pô, tem história, pô. Um canal do Toguro seria foda, irmão. Você tá ligado disso? O canal do Toguro. A cara dele já. Mostra a sua cara. Mostra a sua cara com isso daí. Mostra a sua cara com isso daí. Pô, a gente venceu com o nome difícil. É um nome difícil falar pra você Em Busca do Cheio Pelo Esplicar. Irmão, se liga. Se você aceitar essa proposta, eu faço questão de colocar a pessoa. E aí, eu, sem você aceitar essa ideia, vou fazer questão de colocar uma pessoa pra fazer um desenho do Toguro pra toda semana ter no seu canal um dia, pelo menos, por exemplo, vai te contar, domingo. No domingo vai ter Togurinho e a turma maromba. Turminha maromba, turminha do Toguro, sei lá qual é o nome do desenho. Eu faço questão de colocar uma pessoa pra fazer esse desenho pra você e você vai ver que vai dar certo. A gente trazer agora a criançada pra gente trazer os mais velhos. pra gente trazer. Mano, a gente tem que trazer todo mundo agora junto com a gente. Enfim, eu acho que depende muito do público, depende muito da... E eu sei que você é um cara que é muito aberto a ideias, é muito aberto ao que o público quer, porque eu já vi você mudando de ideia várias vezes por causa do público, tá ligado? Às vezes nem por causa do dinheiro, por causa do público. Quantas vezes você já não olhou e falou, mano, o público quer isso, mano. Todas as vezes. Tá ligado, mano? A minha galera que me acompanha. Então, tipo assim, é muito bom conversar isso com você. Pessoal, o Toguro nem sabia que ia falar isso pra ele. Tipo assim, é muito legal que ele abriu o vídeo e teve que falar isso pra ele. Nós íamos falar isso em reunião. Nós tivemos que falar isso no vídeo. Então, tipo assim, é bom até pra vocês verem o tanto que a gente se preocupa com a Mansão Maromba e a gente se preocupa com o conteúdo pra vocês. Estamos aqui pra entregar o conteúdo. Estamos aqui não pra dividir o público, mas pra somar o público. Então, a gente sabe que vocês não trabalham pra gente. Sabe que é uma parceria, uma família, se formou uma família e... Enfim, eu sei que vocês estão sentindo falta de algo e nós vamos tentar trazer esse algo de novo. Então, o que vocês quiserem, a gente vai tentar fazer por vocês. Eu e o Toguro vamos se prontificar a fazer isso acontecer. Mesmo se o Toguro não quiser, eu vou bater na porta dele, vou lá no quarto dele, vou invadir a casa dele, porque eu tenho que morar pra isso porque ele é meu irmão. Vou invadir a casa dele e falar, irmão, vamos fazer essa porra do bagulho porque... Vamos fazer um projeto final do ano de shape aí e você lá. Vamos? Eu falei no último projeto. Na realidade, eu entreguei um shape, mas a galera queria que eu colocasse outro e quem sabe você me motivava. Não só um projeto de shape, eu queria que você participasse de um projeto aí comigo, mas só que, pessoal, é o seguinte, você quer entrar pra uma Samaroma, você quer virar um alterofilista, você quer virar um atleta, então se bater 10 mil likes, eu prometo obrigar o Toguro a fazer um projeto pra vocês, concurso, um campeonato pra vocês. 100 mil eu faço a porra. 100 mil? 100 mil. Então, beleza. 100 mil. Nossa, eu falei 10 mil, vai ter 10 mil. Ele tomou no cu. Eu tô brincando, pessoal. 100 mil likes, eu e o Toguro vamos fazer um projeto para os atletas de favela. Você que não tem o patrocínio. Ah, pai, aí com 10 mil eu faço. Pensei que era eu botar o shape. Não. Então, de boa, 10 mil nós faz essa porra aí. Ó, um projeto de favela. Você quer entrar pra uma Samaroma, eu sei que o que mais chega pras pessoas aqui da mansão e com certeza pro Toguro é pessoas pedindo oportunidade. É isso. Então, vocês querem oportunidade? Eu e o Toguro com 100 mil likes vamos criar um projeto. 10 mil. 10 mil mesmo? Então, beleza. Ele que tá pedindo. Com 10 mil likes. Vai, 10 mil e 800 pra não falar que... Com 100 mil eu faço um projeto de competição, pai. Então, com 100 mil a gente faz uma competição. Nós dois vamos botar o shape pra competir ano que vem. Então, é o seguinte, ó. Com 10 mil... Ó, agora você vai tomar o cu. Eu ia falar esse ano, pai. Dezembro. Não, agora você vai se ferrar. Pode ser, então? Beleza, então. Ele que sabe. Beleza, pessoal. Com 10 mil likes a gente faz um projeto pra vocês e com 100 mil likes lá em Toguro vai competir no final do ano em alguma competição aleatória de atrofilismo. Que horas são aí, velho? Vai dar 8 horas, né? Vai dar 7. 7 horas da manhã é o papo dos caras, velho. Mas aí, gostou? Isso daí, né, pai? Vamos ver. Vamos ver que a galera... Que a galera... Ah, pô. Essa troca do nome eu acho que não vai rolar, não, pai. Sério mesmo? Então, vou criar esse canal aí. Canal do Lã. Canal do Toguro, quer dizer, na verdade. Eu sempre me expliquei o canal com essa história. Você duvidou, criança, cara? Aí, pessoal, é o seguinte, então. Se vocês verem o canal do Toguro, pode falar que eu criei e vou baixar todos os vídeos dele e vou colocar lá e você vai ver que uma gruva... Já tem que criar. Eu acho que já criaram. Caralho, será, galera? Porra. O canal da Mansão... Da Mansão Manomba eu nunca vou trocar o nome. Já acertamos. Mansão pegou. Mas o canal... Foi lá da Baixada Mansão Hype eu vou trocar o nome. E o canal da Mansão Grey também. Vou tirar esse Mansão porque rolou um conflito. Pô, é três mansões? Não. Então a única mansão Maromba que existe é essa. Então... Ó, o menino que tá lá vocês nem viram. Tá bem quietinho. Mas a gente trouxe de uma seleção num Free Fire. Nasceu numa seleção de um jogo. Né? 60... Quantas pessoas teve na competição lá, pai? Você tá aí? Na final, 48. Na final, mas na seleção quantas? Mais 10 pessoas. Quantas? 5 mil. 5 mil. É, ficou uma competição de Free Fire, Dodo. Caralho, esse que é que é a pessoa da competição, cara? Não. Pois. 5 mil enviaram as idas com os bagulhos lá pra Mansão, né? Porque eu tava começando com a empresa. É o ganho, é o Free Fire. Nunca jogou Free Fire, né? Alião, uma coisa que vocês não sabem, o primeiro MC a jogar Free Fire no Brasil fui eu no vídeo com o Play Hard. Ninguém sabia que era Play Hard direito e eu fiz um vídeo com ele há 5 anos atrás. 4 anos atrás. Então, tipo assim, só que eu não sei jogar até hoje. Mas eu sou o MC que mais tem fakes jogando fingindo que só MC Lan jogando. Então, pessoal... É, mano. Então, tipo assim... É, tem muita gente que finge que sou eu jogando e ganha dinheiro com isso. Então, tipo assim, pessoal... Até o Mau Mau falou pra mim que começou fingindo que era MC Lan. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte... Se vocês quiserem também que eu jogue Free Fire MC Lan e Toguro virem... Aliás, eu tive duas ideias ali de louco. Eu acho que tá faltando Lan e Toguro virar DJ. Vira o DJ, pai. Tá no plano. Eu acho que tá faltando Lan e Toguro fazer um projeto tipo de Free Fire. Fazer, tipo assim, mas virar jogador. Nem que seja por um mês, por dois meses. Eu tô jogando. Já baixei o jogo. Você baixou o jogo? Ainda não, mas vamos baixar. Então, tipo assim, pessoal, o que vocês quiserem incluir? A dupla Lan e Toguro. Estamos aqui pra isso. Vamos fazer o bagulho raipar. E se o bagulho não raipar até o final do ano, a gente vai tentar de novo porque a gente é brasileiro. Perceba bem a evolução do canal. Vai ter a... Os caras estão estudando o que tá acontecendo. Então, tem pessoas que percebem essa mudança e o canal morreu. Sabe? Tem diversas pessoas aí. Eu não quero deixar meu canal morrer. Então, na primeira semana que deu um... Pô, aconteceu algo. Justifiquei com o algoritmo. Talvez, tentei. O algoritmo nosso interno, o algoritmo da entrega no YouTube. A primeira pessoa que veio falar comigo falou, Toguro, tá estranho o YouTube. Foi Felipe Franco. Mas, mesmo assim, meu canal tava andando. Mas, de uma semana pra cá, quatro dias pra cá, o canal, pum, deu uma... E eu falei, pô, tá acontecendo algo errado. Então, primeiro passo, trocar os nomes das mansões lá de Guarujá. Não vai ser mais mansão. Então, a única mansão maromba que existe é essa. Pra não ter a mansão isso, mansão aquilo. Posso ter errado nisso. Mas o projeto do Free Fire é muito foda. Fechei pro... Fechei contrato com a Free Fire, velho, galera. Fechei contrato. Desafo. Então, não errei no game, não errei. Porque é uma vontade que eu tenho de criar. O canal já tá andando, já tá funcionando. Então, acompanha, mano. Deixa a sua opinião. Não vou trocar o nome do meu canal, não. Tá louco? Uma busca do chip inexplicável. Eu tô indo na rodoviária agora. Vou buscar uma nova integrante da mansão Grey. Ainda é mansão Grey, mas eu vou trocar o nome. E acompanha que é o canal de game. Tá indo. Virei jogador. Virei influenciador do Free Fire. Acompanha. Tem código. Vai ter código. Vai ter código. Vou pra cima. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.